Eu tenho que ir à maçã de nós, eu tenho que ir à luta verde, eu tenho que ir à luta de nós, que é de mim, suje de mim, democrátilos. Não há um pecado de chuvas, não há um pecado de chuvas, não há um pecado de democracia de constituição. Nós protestantes, que vocês provocam, que a liberdade, 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 que a liberdade. Auzi? Não há um pecado de chuvas, não há um pecado de chuvas. Se o terminou, se o deslizou, ele não sei o que está, mas o mundo é muito grande agora. Como é que não vai ser a minha vida, não vai ser a pausa de prânz. Não, não vou mais dar certo. Os pequenos e democráticos! Solta as pesquisas! Solta as pesquisas! Não é um protesto na aguardia, não é um governo de Sérônia, a corrupção. Tudo bem, maravilha Marquise.